Máquina do Tempo Máquina do Tempo Máquina do Tempo Então vai vir e mexe ao vivo O seu volume 23 Pra gente falar de amor Mexendo como você Mexendo como você Aperta! Há muito tempo que falo De natureza e amor Das coisas mais simples Dos homens de Deus Canto sempre a esperança Acredito no azul Que move o planeta Toda manhã Depende de mim Depende de nós Escuto o silêncio Ouça uma voz Que vem de dentro Enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Tenho pensado na vida No prazer de viver Nas coisas bonitas Entre eu e você Meu canto sempre é de lutar Por um mundo de paz Cuidar das florestas E dos animais Depende de mim Depende de nós Escuta o silêncio Ouça uma voz Que vem de dentro Enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Mexendo com você Tenho pensado na vida No prazer de viver Nas coisas bonitas Entre eu e você Meu canto sempre é de lutar Por um mundo de paz Cuidar das florestas E dos animais Depende de mim Depende de nós Escuta o silêncio Escuta o silêncio Ouça uma voz E vem de dentro E enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Depende de mim Depende de nós Escuta o silêncio E por um mundo de paz E vem de dentro Enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Então vai vir e mexe ao vivo No seu volume 23 Aperta!